Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas de Naturiza e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui mais uma forma da gente estar cultivando as nossas orquídeas e dessa vez é com o toquinho de garrafa pet, na verdade o toquinho ecológico de garrafa pet semi-hidropônico a gente vê aí que muitas pessoas já utilizam garrafa pet para poder estar cultivando as suas orquídeas mas eu vou aqui adequar ao meu cultivo então eu vou fazer aqui o toquinho, vou utilizar substrato dentro da garrafa vazei muito bem a garrafa como vocês estão vendo aí fiz bastante furos, isso a gente pode estar fazendo com ferro de solda ou com uma barra de ferro aí que a gente tiver e colocando o pendurador aí agora eu estou colocando o pendurador pela tampa então eu faço um furo aí na tampa, eu já preparei toda a garrafa já coloquei o substrato, então eu adequei aqui a minha forma de cultivo eu coloquei aí caroço de ceriguela, mas eu posso estar utilizando casca de macadâmia pedra brita, só que a pedra brita vai ficar muito pesada então eu utilizei esse tipo de substrato, porque é um substrato leve, é um substrato poroso e eu vou colocar aí a orquídea por fora dessa garrafa, eu vou fixar ela por fora dessa vez eu vou utilizar para poder estar fixando falhenopsis mas antes eu tenho que fazer aí o pendurador então eu faço todo o processo, preparo a garrafa e depois eu coloco o pendurador então eu coloco aí um pedaço de arame aí eu dou um... posso virar o arame ou eu posso dar uma torcidinha aí para poder fazer um, digamos, um lacinho que é para poder não soltar mas aí fica a critério a gente pode colocar de várias formas aí para poder ele não soltar tá vendo? olha só aí como é que eu... como eu fiz é necessário que a gente faça pequeno o suficiente para não passar então a gente coloca tá vendo? aí ficou um pouco grande mas eu posso estar consertando aí olha só, tá vendo? ficou um pouco grande, deixa eu consertar a gente precisa de alicate e um isqueiro com o próprio arame a gente já consegue furar é só esquentar o arame no isqueiro e a gente fura a tampa da garrafa para poder colocar o pendurador um pedacinho de arame a gente pode amarrar também aí na boca da garrafa amarrar o arame nesse gargalozinho que ela tem aí isso aí vai ficar a critério tá vendo? então eu coloco dessa forma para poder eu pendurar aqui eu já estou com as garrafas todas com os penduradores todas com o substrato tá vendo aí pessoal? olha só é imprescindível fazer esses furos na garrafa para que ela fique bem vazada aí eu tenho o esfagno nesse balde tenho a tesoura que eu vou precisar para cortar o barbante essas orquídeas aí são as falenopsis que a Edna, que é uma seguidora assídua aqui do canal me presenteou agora no Natal na semana do Natal elas já estão preparadas eu desenvazei já limpei as raízes elas estão aí já preparadas para poder eu fazer o replante tudo pessoal tem que ser esterilizado eu utilizo aqui o isqueiro mas a gente pode estar utilizando o maçarico pode esquentar no fogão, no candeeiro, no bico de bance mas eu utilizo aqui o isqueiro agora tem que esquentar mesmo para poder matar os micro-organismos que possa vir a contaminar a orquídea no momento que a gente fizer algum corte nas raízes ou no caule ou no rizoma ou na haste floral então tudo tem que estar esterilizado porque se ferir a orquídea e esse objeto estiver contaminado pode ter certeza que a chance de contaminar a nossa orquídea vai ser muito grande aí eu só vou retirar aí essa coisa aí da haste floral que secou é esse toquinho aí e vou fazer o replante essas falinopsis estão muito bonitas pessoal e elas se adaptam muito bem porque elas gostam de de bastante umidade ambiente então o toquinho de garrafa pet o toquinho ecológico de garrafa pet ele proporciona essa umidade porque ele vai acumular um pouco de água no fundo dessa garrafa porque eu furo, eu vaso a garrafa mas naquela demarcação que ela tem no fundo ali para baixo você não fura você vai colocar o pedra brita eu coloquei aí pedaços de cerâmica então a água vai ficar dali para baixo então aquilo ali vai gerar um pouco de umidade ambiente para a orquídea se desenvolver então aí eu estou preparando a falinopsis cortando esse resto aí da haste floral que secou para poder eu estar fixando ela na garrafa pet pronto, agora ela já está só retirando esse outro aí para poder eu fazer a fixação então é uma forma de cultivo muito prática pessoal muito fácil, barata e a orquídea adora adora mesmo elas gostam bastante dá para a gente plantar só falinopsis? não, dá para a gente plantar falinopsis catuleias, micros então a gente vaza a garrafa pet que é justamente para poder a orquídea ter acesso ao substrato porque aí as raízes elas vão entrando aí pelo vaso passa pelo substrato ela sai pelo outro lado, pelos foros então isso é imprescindível e também para poder manter o substrato bem aerado manter o substrato bem drenado então isso é imprescindível então olha só como essa falinopsis está saudável aí pessoal, é preciso a gente fazer o replante fazer o desenvase de falinopsis de qualquer orquídea que a gente adquire porque geralmente eles colocam aí por debaixo onde eu mostrei uma espuma uma cortiçazinha de espuma e isso aí é horrível para o desenvolvimento da orquídea olha o barulho da trovoada está muito forte e parece que vai chover e aí o que é que acontece se você deixar ali a orquídea vai definhando porque acumula excesso acumula bastante umidade fica uma umidade excessiva o substrato apodrecendo e aquilo ali é um problema muito sério para o desenvolvimento da orquídea e ela começa apodrecendo as raízes daí a pouco pode ser contaminada por algum fungo podridão negra, por exemplo e a orquídea acabar morrendo é por isso que muitas vezes a pessoa compra a orquídea aí diz ai eu comprei minha orquídea estava linda não fiz o replante daí a pouco a orquídea começou definhando definhando e morreu é isso aí pessoal na maioria das vezes então é necessário não importa que ela esteja florida mas a gente precisa fazer o replante essas que Edna me enviou aí elas estavam no final da floração mas eu já fiz o desenvase as raízes estão boas aí eu coloco um pouco de esfagno e aí eu vou fixar a orquídea aí no vaso Zenivaldo eu só posso plantar uma? não, você pode plantar três dependendo do tamanho quanto mais esse daí são aquelas garrafinhas de um litro então eu vou plantar apenas uma mas essa daí daria para vocês plantarem até umas duas ou três as minis dá para plantar mais você pode estar fazendo um arranjo e fica muito bonito muito bonito mesmo então eu gostei muito dessa forma de cultivo e como vocês sabem aqui a minha técnica de cultivo de orquídeas em sua maioria é nos discos de cerâmica e nos discos de cimento mas eu tenho de outras formas também em pedaços de madeira e são as melhores formas da gente estar cultivando as nossas orquídeas nessa forma aí é bem durável porque eu também não vou precisar estar fazendo replante o tempo todo porque os caroços de ceriguela que eu estou utilizando aí dentro eles são muito resistentes e eles duram bastante então eles não se deterioram fácil e as orquídeas gostam muito porque eles são bem porosos então aí eu centralizo a orquídea no local que eu quero fixar coloco um pouco de esfagno por cima das raízes onde eu vou passar o barbante para poder não danificar então é muito bom pessoal é maravilhoso a gente estar fazendo esse replante o tempo passa e a gente não percebe vou plantar todas essas aí nessas garrafas pets aí nesses toquinhos ecológicos de garrafa pet semi-hidropônico zenivaldo eu posso fazer sem a semi-hidroponia pode também do mesmo jeito entendeu porque a umidade que elas precisam na verdade vai ficar aí no no esfagno que a gente colocar por fora então aí nesse caso se a gente optar em não utilizar a semi-hidroponia a gente tem que regar mais vezes manter levemente úmido por mais tempo para poder ela enraizar e adquirir e encontrar aí o substrato dentro da garrafa então é imprescindível isso mas se a gente fizer a semi-hidroponia é então mesmo que por fora seque um pouco mais a água acumulada ali no fundo da garrafa de certa forma vai proporcionar um pouco de umidade ambiente aí para essa falenops aí eu passo o barbante deixo ela bem fixa bem firme isso pessoal é imprescindível eu estou sempre falando em qualquer forma de cultivo seja nos discos seja nos pratinhos de cimento seja em pedaços de madeira mas a gente precisa deixar a orquídea muito firme porque senão ela não enraiza ela não pode ficar balançando para lá e para cá porque senão ela não vai enraizar e aí começa enraizando aí as raízes ficam atritando no substrato e acaba queimando tá vendo? deixei ela bem fixa aí com barbante a gente pode estar utilizando também o enforca gato ou a gente pode estar utilizando também o fio de malha isso aí fica a critério eu utilizo aqui o barbante porque logo logo ela se fixa aí enraiza e o barbante apodrece então pessoal é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa um joinha se inscreva no canal compartilha o vídeo deixa lá seus comentários vários dúvidas e sugestões e a gente vai dialogando tchau tchau e até o próximo vídeo